Boa noite, Silvano Silva aqui, eu vou ser muito rápido com vocês. Como muitos de vocês sabem, acabei de fazer uma transmissão de quase 10 horas passando tudo o que aconteceu no Senado, no Senado Federal. E desde ontem vimos todas as manobras de Renan Calheiros para continuar ou para ser o presidente do Senado Federal. E o inesperado aconteceu. Se você não conhece aquela história bíblica de Davi e Golias, eu aconselho você a conferir na Bíblia Sagrada. Está em 1 Samuel, capítulo 15, 16 e 17. A escritura conta que Davi era um pastorzinho de ovelhas, o profeta vai na casa de Jessé e unge Davi para ser rei de Israel. E inesperadamente o gigante confronta todo o povo de Israel para uma luta. Os grandes guerreiros não conseguem enfrentar o gigante, ficam com medo. Mas um menininho pequenininho chamado Davi se apresenta e diz eu vou derrubar esse gigante. E quase ninguém acreditava nele, afinal de contas Davi era pequeno. E o gigante Golias era um guerreiro treinado e gigantesco. Mas, graças a Deus, na história, Davi vai para a luta e com apenas uma pedrinha, Davi consegue derrubar o grande gigante Golias. E a história de Davi contra Golias se repetiu hoje no Senado Federal. Pois, o Davi Alcolumbre, senador do estado do Amapá, não é isso? Até esqueci aqui, não sei se é Amapá ou Roraima. Confirma para mim aqui que me deu um branco aqui. Mas o senador Davi Alcolumbre, que ninguém esperava esse cara. Eu fiz uma enquete essa semana. Quem vocês achavam que poderia derrubar o Renan? E a minha aposta seria o Tarso Gersat. O Tarso saiu fora, houve uma briga grande ontem entre o Renan e o Tarso, que são inimigos. O Tarso é podre de rico, dono de shopping center no Nordeste do Brasil. E o Renan também é podre de rico. Também tem shoppings, é um grande empresário em Agagoso e no Nordeste do Brasil. E são inimigos os dois. Então, no meu entender, o Tarso teria poder de fogo para vencer o Renan. Muita gente acreditava que a Simone Tebet venceria o Renan, conseguiria vencer a consulta interna e o venceria nas eleições, porque já havia uma coalizão de partidos que anunciaram apoio a Simone Tebet. Então, ficou esses dois nomes. Poderia ser o Tarso ou poderia ser a Simone Tebet. Toda enquete que eu fazia no meu canal, o povo achava que o Major Olímpio, do PSL de São Paulo, teria poder de fogo de derrubar o Renan. Mas a gente sabe que não teria. O Major Olímpio não tem essa influência toda para derrubar o Renan. Então, seria quem? Seria o Tarso? Seria a Simone Tebet? Seria o Major Olímpio? Aí muita gente disse, não, deve ser o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, eu gosto dele. Ele pode derrubar e vencer o Renan nas eleições. Gente, nós citamos o nome de todos. E nas enquetes que eu fiz, eu nunca botei o nome desse cara, Davi Alcolumbre. E, semelhante à história da Bíblia, o cara que não apareceu, que ninguém cotou para vencer, de repente aparece o Davi e derruba o gigante Renan Canalha, que durante anos fez todo o tipo de manobra para manter o Brasil subjulgado. Renan caiu. E Renan caiu da pior maneira que poderia cair. E vocês perceberam, de ontem para hoje, o Renan abriu todo o seu arsenal de folcatruas e manobras. Ele tentou de todo o que é jeito. Ontem ele saiu, entrou, fez aquela manobra toda, a Cacate abriu e com o Renan tomando a pasta da mão do Davi. Entraram no STF, enquanto nós dormíamos, eles tramavam. Quatro horas e meia da manhã, o Dias Toffoli soltou a liminar, dizendo que a eleição deveria ser secreta e quem deveria presidir tinha que ser o Maranhão. Foi ordem do Dias Toffoli. Mas não adiantou manobra. E no momento da votação, o Renan percebendo que ia perder. Por quê? Porque o pessoal disse que a votação ia ser em cédula. Eles não queriam, queriam que fosse eletrônica. E cada pessoa disse que ia anunciar o seu voto. Então o Renan começou a ficar revoltado com isso. Então, houve a primeira votação. E ele tentou, botou dois votos, computando dois votos para o Renan. E interessante que quando o Maranhão pegou a cédula com os votos, ele não deixou nenhum pessoal ver para quem estavam sendo aqueles votos. E ele rasgou imediatamente que, com certeza, eram dois votos para o Renan. Não adiantou manobra. Tentaram uma nova eleição. E quando o Renan percebeu que ia cair, que ia perder, o que é que ele fez? No alto da eleição, ele tentou mais um golpe. Ele disse, eu renuncio. Mas esse renunciado, o Renan, já veio com um pensamento. Ele saiu do Senado, junto com mais três senadores, com mais três senadores, e já foi para a mídia, para a imprensa dizer que houve um golpe contra a instituição, que não cumpriram a ordem do STF. Então, provavelmente, vai haver judicialização do que aconteceu hoje. Amanhã mesmo, vocês devem ver algum pronunciamento do Dias Toffex, ou hoje ainda. Mas não adianta. Acredito que essa matéria, indo para o STF, eles vão reconhecer o voto da maioria. 42 senadores votaram em Davi Alcolumbre, e isso, com certeza, não será mudado, porque a votação foi concretizada. Ok, pessoal? Então, eu deixo aí para vocês o seguinte. Davi venceu Golias. Renan perdeu. O Renan se achou todo poderoso. Renan achou que poderia cagar o grito das ruas, que não seria derrotado de maneira nenhuma, mas foi derrotado. Ele pode fazer a manobra que for, ele está fora, já perdeu, não volta mais. Agora, vamos ver o que ele vai fazer. Porque provavelmente vai tentar ser oposição ao governo, vai tentar ser oposição ao Davi, mas o senhor é livre para o Renan, para a PTzada, para a esquerdalha toda, porque não adiantou nenhuma manobra. Eles perderam. E tudo demonstra, eu fiquei achando, olha a minha ideia no meio do caminho. Eu achei que toda essa confusão poderia enfraquecer o Senado para apoiar os projetos do Bolsonaro, que acontecem muitos projetos esse ano, como a reforma da Previdência. Mas eu percebi uma coisa, que toda essa confusão fortaleceu a oposição, uniu a oposição. Pessoas do PMDB, como a Simone Tebbit e outros, racharam com o PMDB e ficaram do lado do Davi, ficaram do lado do grupo do Bolsonaro. Então, houve uma união, e isso é muito bom. Então, o governo Bolsonaro sai fortalecido depois dessas eleições. Fortalecido nas ruas, porque ninguém queria o Renan, ninguém queria o Renan. E ninguém queria o Maia também. Eu não queria o Maia como presidente da Câmara, não queria. Mas o Maia fez um acordo sobre manobrar, e o Maia não tinha tanto processo e nome sujo como o Renan. Também temos que reconhecer isso. Mas o Maia ganhou na Câmara, e o Renan a gente não poderia ganhar de jeito nenhum, porque o presidente do Senado, ele se torna a terceira opção, né? Caso o presidente saia, aí tenha que sair do Brasil, fica o vice. Se o vice não puder atender, fica o presidente do Senado. Como o presidente do Brasil, caso ele saia para fora do Brasil, ou aconteça alguma coisa. E o Renan não poderia ficar na guia sucessória de jeito nenhum, ainda mais com o nome tão sujo, mais de 60 processos, nome sujo como tem. Pessoal, então, deixo aí para vocês essas informações. Daqui a pouquinho no meu canal vai subir o vídeo de quase 10 horas de duração. E você que tiver estômago, paciência e coração forte, assiste aí. São quase 10 horas. Eu comecei a transmissão às 11h30 da manhã e terminamos agora, quase agora, transmitindo tudo o que aconteceu no Senado. Logo mais à noite, eu virei fazendo mais uma transmissão e vou passar para vocês tudo o que aconteceu na manifestação hoje na Venezuela. Vocês sabem que eu não abro mão de anunciar tudo o que está acontecendo no nosso país vizinho aí na Venezuela, ok, meu povo? Então, estamos juntos. Estou saindo aqui agora, mas deixo aí para você essa ótima notícia. Davi venceu Golias, Renan perdeu. Renan que usou todo o seu arsenal, toda a sua força, toda a sua sabedoria, mas não adiantou quanto ao grito das ruas, quanto à pressão do povo. E você percebeu? Cada senador que ia votar, eles tinham que mostrar o voto. Vou demonstrar aqui para todo mundo que eu não estou votando do Renan, que eu sou contra o Renan, que eu não voto no Renan. Então, eles perceberam isso daí, que ninguém queria Renan, e votaram contra o Renan e foi muito bom. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu estou vendo pessoas aí comentando que assistiram, né? Gente, mais tarde eu volto para estar junto com vocês e estarei respondendo perguntas sobre a Venezuela. Acredito que a questão do Brasil agora está tudo ok. Lá para segunda-feira continuaremos comentando. todas as movimentações na política no Brasil. Renan vai fazer muito barulho ainda na mídia, como já está fazendo, já deu entrevista para a Jovem Pan, já está fazendo barulho, mas não adianta. É o grito do derrotado. Todo mundo viu que ele estava derrotado e ele só pediu para sair antes porque ele sabia que estava derrotado. Então, não tem mais o que fazer. Eu deixo aí para vocês essas informações e qualquer nova informação eu passo para vocês. Provavelmente, lá para as 22 horas, eu estarei vindo aqui conversar com vocês e passando todas as informações do que aconteceu hoje na Venezuela. Ok, meu povo? Um abraço para vocês e tenha aí um resto de fim de semana abençoado. Davi venceu o gigante Gorias Renan Calheiros. Um abraço, meu povo. Tchau. Boa noite.